Ô Rai, que remédio era esse que eu peguei no bolso da tua camisa, hein? Remédio pra dor de cabeça. Que remédio pra dor de cabeça, bicho bonito? Eu tomei um hoje de manhã, eu tô com calor que eu não me aguento e eu não tô na menor pausa não, viu? Tu tá com calor? Tô com uma pintura tão grande que eu não sei nem o que fazer pra apagar esse fogo. Mas eu sei o que fazer pra apagar esse fogo. E o que remédio é esse, hein, Raijinha? O que remédio pra dor de cabeça, dor na cabeça? Não, tu conta essa história direito, inseto ruim. Tu não viu o nome, não? Douralgim? Douralgim? É. Não, não era não, que a cor dele era azul, viu? Azul? Sim, eu tô ligada em tu, Raijinha. Vai dizendo logo, rapaz. Não, isso é remédio normal pra dorzinha na cabeça. Quando a pessoa tá com a cabeça chuchando, sabe que tá assim, ó, aquelas vexas que tá inchadas. Pronto, após eu tô desse jeito, viu? A Vim Maria tá chuchando. O negócio aqui tá complicado, não sei o que é que eu faço, mas não, bicho bonito. O calor tá vindo de cima pra baixo ou de baixo pra cima? De baixo pra cima, né? Vai tá me consumindo já aqui. Nem a menopausa, não? Claro que não, ainda sou nova, rapaz. Não, ainda sou nova. Não, ainda sou nova. Tchau, tchau.